Hoje a gente vai ver as regras básicas de pronúncia do francês, ver ou rever, porque tem gente que já conhece algumas delas, mas continua achando difícil falar francês, pronunciar o som, o som do R, os sons nasais. Aliás, para a gente começar, mande, por favor, qual é a sua maior dificuldade nos sons do francês, por favor. Manda aí escrito para eu poder ver aqui. Aqui o que a gente precisa entender? Eu vou colocar aqui alguns pontos e depois dentro desses pontos a gente vai trabalhar elementos diferentes. O primeiro ponto que a gente vai trabalhar é a sílaba tônica, tá? Isso é uma questão que em português ela tem muitas variantes e em francês não são tantas, então fica muito mais fácil da gente conseguir entender a sílaba tônica em francês. Mas eu já vou explorar os pontos específicos da sílaba tônica. Outra coisa é o que eu chamo de matemática das letras. O que é a matemática das letras? É porque em francês, quando a gente junta mais de uma vogal, isso muda o som daquelas vogais isoladas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, mas na verdade eu vou trabalhar isso dentro da aula de hoje. Se eu juntar a letra A com a letra I, e a pronúncia delas isoladas é A, I, mas se elas estiverem juntas nesta ordem, o som que vai sair não é A, I, mas é. É. É como se a gente fizesse uma operação matemática nisso. Vocês conseguem perceber? Se vocês conseguem entender por que eu estou chamando isso de matemática das letras, manda matemática, manda um numerozinho, pode ser um, dois, três, quatro, cinco, o que você quiser para eu saber que você está ligado aí na matemática das letras, d'acord? Então vamos lá. Sílaba tônica. Vamos começar pelo primeiro ponto? Então qual é a questão da sílaba tônica em francês? Tem muita gente que fala, ah, o francês não tem paroxítona, etc. Vocês sabem que quando os franceses falam português, eles têm um sotaque forte, né? Todo mundo conhece isso. Tem o Jacquin, o cozinheiro lá do Masterchef, que é um exemplo disso. Ele tem um sotaque bem carregado. Por que ele tem esse sotaque carregado? Tem uma questão de referências sonoras, que a língua francesa tem menos sons do que o português, apesar de alguns desses sons serem diferentes do francês e do português. E aí a gente tem menos quantidade de sons e menos quantidade de variantes. Por exemplo, a sílaba tônica é uma dessas questões. Em francês, a gente só tem duas possibilidades de sílaba tônica. Para quem não lembra o que é sílaba tônica, não se preocupe. É só aquela sílaba forte em uma palavra. Eu vou falar, por exemplo, a palavra básica. O dia que é escrito aula básica, né? Básica. Em português, a gente vê que o acento, ele me faz ver, aqui na palavra básica, ele me faz ver que a sílaba forte dessa palavra é a primeira. Falo básica, básica, né? Em francês, nunca a primeira sílaba poderá ser a sílaba forte. Por quê? Vamos pôr assim, ó. Estrelinha. Opa! E eu não vou usar os nomes técnicos, porque eu acho que às vezes as pessoas não lembram. os nomes técnicos. Então, é sempre a última sílaba que é mais forte. A não ser... E eu coloquei um sempre aqui, porque é na maioria dos casos. Deixa eu mudar, então. É na maioria das vezes. Na maioria das vezes. A última sílaba é a mais forte. Tá? Vamos pôr aqui um exemplo? Por exemplo... Pera aí, já vou pôr o a não ser. Menos em palavras que terminam por e sem acento. Então, se uma palavra terminou pela letra e, mas não tem acento, ela não vai ter a última sílaba mais forte. Mas em outros casos, em todos os outros casos, ela terá. Vamos pegar um exemplo muito simples? O meu nome em português é Elisa. Elisa. Eu poderia dizer que a sílaba forte é o li, né? É a segunda sílaba. Elisa. 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 Esse é o meu nome em português. Agora, em francês, como é? Vocês já devem ter me ouvido falar. É Elisa. Elisa. Tá? Então, vamos pôr aqui o nome Elisa, para a gente ter um exemplo, que vocês sempre me escutam falar, tá? Então, Elisa, em português, a segunda sílaba é a mais forte. Em francês, Elisa. Elisa. Então, já ficou marcado aí na cabeça de vocês. Terminou com A, a sílaba forte é a final, com certeza. Vamos pegar algumas outras? Chocolat. Lembrei dessa. Chocolat. Chocolat. Tá? Quem me lembra alguma outra? Oto. Não sei por que eu lembrei dessa palavra. Essa palavra, oto, significa carro, tá? A gente pode usar para falar carro. Então, oto. Oto. Tá? Para mostrar para vocês que não é só porque terminou com A. Ou seja, isso que eu estou marcando de vermelho é o que vocês vão pronunciar mais forte nessa palavra. Elisê. Sim. O acento só Fernandes Maria Cláudia é no primeiro E, tá? Então, ótimo. Le chance, Elisê, né? Também. Eu vou pôr aqui a palavra chance, Elisê. Elisê. Olha só. Elisê. Tem um acento aqui. Le chance, Elisê. Chance, Elisê. Se terminou com dois Es e S, aí depois a gente vai ver nos dois outros pontos, como tem a ver também com isso, aqui a sílaba forte é esta aqui, tá? Elisê. Deixa eu virar aqui. Prontinho. Salve, Elisê. Salve, Dani. Com certeza, no final deste período eu compreenderei um pouco mais. Com certeza. Às vezes acesso o jornal Le Monde e consigo compreender algumas coisas graças a essas aulas básicas. Que ótimo. Jailton. Aí a gente viu a palavra bonjour. Bonjour. Alguém mandou aqui. Bonjour. Né? Qual que é a sílaba forte? Tem duas sílabas, ó. Bonjour. É a última. Bonjour. Não é? Bonjour. É bonjour. Bonjour. Tá? Tô dando uma exageradinha, mas é só pra vocês conseguirem ouvir ao certo. Isso aqui é muito importante vocês perceberem. Porque muitas vezes, principalmente quem já fala inglês, erra nisso aqui. Tenta colocar a sílaba forte em outro lugar. E aí alguém mandou. Esqueci. Qual é a outra? Silô. Silô. Cá, Tardivelli. Também. Silô. Elisangelá. Tá? Ah, tablô. Vamos pôr essa aqui como última palavra. Mas só pra vocês verem como realmente a maioria das palavras, tablô, tablô, tá? Repete aí comigo. Mesmo que você olhe e leia, putz, mas tem três letras e falou tablô, repete comigo. Porque isso vai fazer com que você vá se acostumando e vá ativando o seu francês, tá? Então faça esse esforço aí junto comigo, d'accord? Bom, ah, vou pôr mais uma, tá? Porque falaram aqui uma palavra que eu achei massa. Porque ela tem uma característica diferente. Ela não termina com uma vogal, tá? Como o bonjour também não terminava com uma vogal. Mas essa aqui ela termina com um som nasal. E é a palavra indépendant. Olha só. Indépendant. Qual é a sílaba forte? La dernière. A última. Indépendant. Indépendant, tá? Então eu coloquei assim. Menos as palavras que terminam por e. Então se a palavra terminou por e sem acento. E não dois es, tá? Não é dois es como o Champs-Élysées. Não é isso aqui. Mas a palavra terminou por e sem acento. Isso não vai valer. Vamos ver alguns exemplos aqui. Por exemplo, a própria palavra France. A palavra France, que significa, é claro, França. Terminou com e. Qual que é a sílaba forte dessa palavra? É a anterior. E eu não vou falar a primeira. Vou falar anterior à sílaba que contém o e. Ou seja, a última. É a penúltima sílaba. E sempre será a penúltima sílaba. Cláudia Santana mandou uma palavra bem legal. Que é a palavra magnifique. Olha só. Magnifique. Magnifique. Primeiro isso aqui você vai pronunciar como se fosse um N normal, tá? Esquece o G. Magnifique. Magnifique. Qual que é a sílaba forte? É o fi. Ou seja, penúltima sílaba. Então, quando as pessoas falam semana, a galera gosta da incroyable semana, né? Não estou mais fazendo, mas que bom que vocês gostam. Semana. Qual é a última? Isso aqui significa semana. Qual é a última? Qual é a sílaba forte? Semana. Fio. Fio, tá? Deixa eu pôr também. Fio, que significa menina. Sílaba forte. É a primeira sílaba, mas que na verdade é a penúltima, tá? Banana, banana em francês é com E no final. Então, vamos pôr aqui? Banan. 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 Tá vendo? A sílaba forte é esta aqui. Bom, gente, já deu pra vocês pegarem aqui o espírito da coisa. Qual que é o espírito da coisa, Elisa? O espírito da coisa é, na maioria das vezes, a sílaba forte é no final. A não ser que a palavra termine com a letra E, sem acento, e aí a sílaba forte será a penúltima sílaba da palavra. E aí, toma cuidado, porque o que que acontece? A maioria das pessoas sabe até disso aqui, mas não sabe da segunda regra, que é se a palavra terminou por E, eu vou ter que fazer a sílaba forte anterior. Por quê? Aí as pessoas... Qual que é o erro? O erro é você chegar e falar assim, ó, francês, magnifique, semane, filet, bananê. Muita gente acha que é assim que se fala francês. E esse é um erro tremendo. Então, para de fazer isso imediatamente. A única possibilidade de uma palavra terminar com E e a sílaba forte ser no final é se tiver um acento, como a gente viu em Elize, como tem em Café, tá? Mas se não tem acento, não é a última forte, tá? Ficou claro? Para eu poder continuar e ir para o próximo passo, por favor, manda um joinha, manda alguma coisa para eu ficar feliz e saber que está tudo certo. Isso não significa que eu não pronuncie nada da última sílaba, mas o que é importante é vocês perceberem que a anterior é a que vai soar mais forte. Deixa eu pôr aqui o nosso vermelhinho. Bom, isso aqui já é a nossa primeira coisa que a gente tem que entender. Agora, que história é essa, Elize, de matemática das letras? Você está muito louca. Eu odeio matemática, eu não quero nem saber de matemática. Você não precisa saber de números, mas você precisa saber que as letras, quando combinadas em francês, têm sons diferentes. Principalmente no final das palavras, quando uma palavra terminar por ER. E aí eu vou pôr aqui vários, tá? Tem outros vídeos meus que falam sobre este assunto, então vocês podem encontrar mais material no YouTube, no Instagram também, mas acho que é mais fácil achar no YouTube, porque é só vocês procurarem lá pela lupinha, coloca sons do francês, procura de alguma forma assim que vocês vão achar. Então, olha só, se a palavra terminar por ER, quando eu coloco um tracinho assim, significa que ela terminou desta forma. O som disso aqui, eu não vou pronunciar o ER, eu vou pronunciar apenas E, desta forma. Se a palavra contém um AI juntos, opa, não é no final da palavra, AI juntos, como eu falei para vocês lá no exemplo, quando eu estava dando o exemplo, AI, essas duas letras soam assim, mas se elas estiverem juntas, elas vão soar como um E em português. Entre colchetes aqui, eu estou colocando som aproximativo em português, tá bom? Sim, Rafaela, o que eu chamo de matemática das letras é um nome que eu mesma inventei, tá? É uma somatória de letras, você pode pensar da forma como te ajudar mais. Então, ER, AI, que mais que a gente tem? A gente tem OI, eu vou pôr vários aqui, eu vou trabalhando com vocês, vou copiar esse aqui para cá, porque EI junto também vai ter o som de E, tá? Então, ER é o final de uma palavra, som de E, sem pronunciar o R, vou pôr aqui, sem falar o R. AI, AI tem som de E, EI tem som de E, e OI tem som de Q? Tem um som bem diferente, é um som de UÁ, opa, UÁ, 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 depois eu vou pôr umas palavras de exemplo para vocês, UÁ, UÁ, d'acord? OU tem som de Q? Tem um som de U em português, porque se vocês já começaram a dar alguns passos em francês, talvez vocês saibam que a letra U sozinha em francês tem um som de U, U, tem que fazer o biquinho, U, mas se ela estiver acompanhada de um O antes dela, você vai falar U igualzinho ao português, tá? E AU? AU vai sempre ter um som de O, O, fechado, assim como a combinação entre E, E, A, U, que também vai ter um som de O. Ah, então é só com vogais, Elisa? Não, a gente viu aqui um caso em que não é com vogal, e a gente tem alguns outros casos, por exemplo, ET, né, vai ter um som de quê? De E, Ah, no final de uma palavra EZ vai ter um som de E também, tá? Sempre que eu coloco tracinho, significa que é no final de uma palavra. É às vezes, não é sempre. Então, vou pôr aqui, ó, às vezes. Quando uma palavra termina por ES, ela também vai ter um som de E. Então, Ah, Elisa, como que eu vou saber, então, quando que é? Hum, aí você vai precisar que a Elisa explique ou de uma referência. Por isso que eu sempre falo pra vocês, fundamental vocês terem uma referência, alguém que consiga entender as duas línguas, pra poder passar pra vocês isso. Ah, ótima pergunta do Cássio Nakashima, que tá perguntando, Aí não tem um som mais fechado, como em francês? Ah, isso depende, Cássio, do sotaque da pessoa. Eu, a minha família, é do sul da França. E no sul da França, a gente pronuncia mais abertos, os sons. Então, eu falo francês, francês. Mas, ao norte da França, o sotaque é um pouco mais fechado. E aí, se pronuncia francês, francês. Se você falar francês ou francês, tá certo, tá? O que não pode é falar françaises ou françois. Muita gente quer confundir aí. Então, isso não pode fazer, d'acord? Bom, letras E, U, juntos, têm um som diferente, tá? Isso aqui tem um som de ã ou ã. Depende do que vem depois. Então, se só tem a letra E com a letra U, eu vou pronunciar ã, mais fechado. E aí, como que eu vou ter que marcar isso aqui? Eu vou pôr este outro símbolo, pra vocês lembrarem que isso aqui é do francês. É a letra E do francês, ou seja, ã, ã. Tem que fazer esse som fechado. Se for com um R ao final, eu vou pronunciar o R, mas o R vai fazer com que eu abra os sons anteriores. Tô vendo um peladinho de fraldinha chegar aqui. Como que é o som disso aqui? Também vou ter que pôr o som do francês aqui. Então, ã, ã, é um pouco mais aberto. E aí é que eu não vou escrever o som pra vocês. Eu vou escrever cara de vômito. Que que é isso, Elisa? Você tá louca? Não tô louca, não. É que é uma ajuda pra vocês lembrarem. Faça uma carinha de vômito, ã, ou de nojo, que você vai conseguir fazer esse som. Andrea Seller que tá pedindo exemplos, eu já vou dar exemplos pra vocês. Vamos voltar e eu vou dar um exemplo pra cada um. Quando uma palavra termina por ER, normalmente é um verbo. Então, vou pôr um exemplo aqui. É o verbo... Com esse exemplo, a gente já vai ver dois sons que a gente trabalhou. E, ME. Lembra que aí eu falei que é som de E ou de É? Quando é no começo da palavra, normalmente eu faço mais fechado. Falo E. Então, E, ME. Tá? E, ME. Eu não vou falar E, MER. Aqui, então, eu já usei esse, mas eu posso pensar também na palavra Française. Française, um pouquinho mais aberto. E, I, eu posso pensar na palavra PENA. PENA. Que significa pena. 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 D'acord? Depois, OI. Eu tenho uma ótima palavra pra vocês lembrarem. MUA. Que significa eu. MUA. MUA. OU. Eu vou pôr a palavra NU. NOS. NOS. A, I. CHOCOLATCHO. Lembrei disso. CHO que significa quente. CHO. Tá? Não pronuncie o D. E, A, U. Em si, já é uma palavra que significa água. Então, O. O. E, U. Qual que tem? Tem a palavra P. P. Que significa pouco. P. P. Tá? E, U, R. Tem uma palavra bem parecida com a palavra anterior, mas é só colocar um R ao final. E significa medo. PÂR. PÂR. Arranha esse R aí no final. ET é uma palavra em si também. Mas eu poderia também usar a palavra ME. Tá? Então, isso aqui poderia ser assim. ou dependendo da palavra pode ser com o som mais aberto. E, Z é o final de muitos verbos conjugados com VU. Então, eu poderia falar VU, LE. Aí vocês já treinam dois sons. E em que exemplo as palavras podem terminar por E, S e tem um som E nas palavras LÊ ou mesmo na palavra D. O AZÔ é uma ótima palavra. O AZÔ tem tanto este som O A quanto este som O. Então, eu vou pôr ela aqui, tá? O AZÔ O AZÔ que significa pássaro. D'accord? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZÁ e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, venez! Tchau, tchau.